o salve salve pessoal beleza aqui quem tá falando é o que é ferson do canal é que tiongamer hoje eu vou fazer um pé que aí do empresário que eu ganhei free vamos lá vamos ver quem vai tirar vamos ver se sai alguma bola preta e algum legend infelizmente legend já não é cara vamos lá liga inglesa e bola dourada cara e naldo é bom cara falando isso eu tenho eu tenho ele bugado cara eu acho que é o segundo final do que eu tenho bola dourada acho que vou transformar os dois preparado aí e vou tentar o pai no máximo vamos lá vamos ver que ele vai dar isso aí é até esquecer de falar quem não foi inscrito no canal já se inscreva ative o sininho compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas e vamos que vamos lá então vamos transformar em preparador o final do bola dourada cara se chegar até o máximo com dois e naldo vai ser top cara vai ser muito top e tem o richards ali cara bola dourada que quase tá no máximo também olha o mito aí e naldo bola preta bugado e eu tenho um time de bolas douradas aqui muito bom também cara olha só o mito aí bola bolas dourada e naldo que eu acabei de tirar e tem um outro mais para baixo aí vamos achar ele aí vamos trair ali ó mlg 82 jovem real ele deu uma opada depois da atualização ele tinha se não me engano 81 de o verão depois da atualização foi 83 vamos transformar o outro preparado também e acabamos de tirar e vamos tentar levar o final do até o máximo vamos ver se hoje nós vamos ter sorte nessa loteria porque para mim é mais uma loteria do que qualquer outra coisa cara porque é muito complicado às vezes você colocou você coloca o mesmo jogador e não dá nada às vezes dá é muito muita sorte para mim muita sorte lá então vamos colocar um de cada vez o bloco de 82 jovem real primeiro vamos lá opa 43 mil em deu bastante cara deu bastante deu ruim não foi bom foi por foi pra 90 de overall e tem uma ótima resistência cara vamos lá vamos ver agora com o outro quanto que vai em e vamos ver quanto que vai dar em o nosso deus 100 mil caraca velho eu acho que foi para o máximo em caraca 100 mil de xp de experiência cara eu tenho com a certeza que foi para o máximo cara e foi cara foi para o máximo vai chegar no máximo olha só 0000 máximo caraca nós conseguimos fazer chegar até o máximo cara top então é isso aí pessoal feliz demais aqui conseguimos chegar fazer o que o final do chefe até o máximo carinho é o máximo então é isso aí se inscreva se não for inscrito ative o sininho e até o próximo vídeo tamo junto valeu fui tamo junto Itís tamo junto tamo junto Obrigado.